Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um novo nosso curso de investimentos em mercado imobiliário. A partir de agora, nós vamos falar muito sobre as planilhas, sobre o modelagem. Então, a gente fez aqui algumas aulas introdutórias para que a gente conseguisse entender alguns conceitos fundamentais e básicos do mercado imobiliário. E aí eu começo a trabalhar aqui a partir de agora com o Excel. Então, todas as próximas aulas, elas vão estar dentro do Excel que a gente vai estar trabalhando delicadamente aqui com vários exemplos práticos aqui para você entender de uma forma bem clara, deixando também as fórmulas aqui, as informações bem sucintas, tá? Fazendo um apanhado geral aqui sobre a planilha, tá? Então, a gente vai começar aqui na sua primeira aula. Essa aqui é sobre as premissas, tá? Então, premissa de um investimento imobiliário. A gente vai falar muito sobre taxa de juros também. Eu vou fazer uma explicação sobre juros e a taxa de juros para que a gente possa saber disso. Investimento residencial. Então, eu vou ter uma planilha aqui de investimento residencial para a gente poder entender como é que funciona o fluxo de caixa de um residencial, o fluxo de caixa de investimento comercial, o fluxo de caixa de um investimento industrial. Eu vou ter aqui onde a gente vai criar juntos. Como que a gente vai precificar uma venda de um imóvel? Como que a gente precifica o aluguel de um imóvel? Como que funciona também fundos imobiliários, tá? Que é uma alternativa aí também para investimentos imobiliários. Então, eu vou trazer também como que a gente pode trabalhar com fundos imobiliários. Vai trabalhar também como sistema de financiamento PRAIS, sistema de financiamento SAC, tá? Que é interessante a gente trabalhar. Vai trabalhar também a visão da gestão de impostos e gestão de obras. Então, eu vou deixar tudo aqui prontinho para você reconstruindo junto durante as próximas aulas. O que eu vou pedir para você? Se você não sabe, nunca usou o Excel, tá? Então, você, dentro desse site, dentro daqui da plataforma, você consegue também acessar cursos de Excel. Excel básico, Excel intermediário e Excel avançado. O que eu vou dizer para você? Você vai passar o curso aqui. Você vai lá assistir um curso de Excel para que você saiba, pelo menos, a base do Excel. Para que, de fato, fique mais fácil para você construir, acompanhar as fórmulas, acompanhar também toda a estrutura que eu estou montando aqui, tá bom? Mas, caso você queira assistir primeiro essas aulas e depois outro curso, não tem problema nenhum. É uma indicação que eu dou, mas você segue da maneira que ficar mais fácil para você. De maneira que ficar melhor também para a tua gestão de tempo, tá bom? Vamos começar. Quando a gente fala de premissas, tá? Eu estou falando de premissas aqui. Eu gosto de falar de premissas, porque se eu não sei qual que é o meu objetivo para fazer os investimentos, eu não consigo chegar e ter, de fato, o meu resultado ali. O que eu vou fazer de premissa aqui que eu quero que você prepare, tá? Quando eu falo de premissa, eu estou falando muito do que eu vou buscar. Então, eu gosto sempre de pensar assim, ó. Eu posso ter duas formas com investimento imobiliário. Eu posso ter... Eu posso dizer. O que é uma renda ativa, tá? Renda ativa, eu vou até mesclar aqui. Falo que é, né? Comprar, render imóveis... Eu gosto, eu digo que tenho essas formas aqui. Por que que eu digo que tem isso aqui? O que que acontece? O ativo, né? Você está trabalhando com isso. Você dizer, não, eu vou trabalhar construindo e vendendo, ou comprando e vendendo. Vai ser o meu ganha-pão. Eu vou me especializar nisso. Eu vou trabalhar com isso. Isso é uma forma de pensar. Quando a renda é passiva, tá? Eu penso assim, ó. Ter vários investimentos vão gerar uma renda sem a necessidade do investimento de dinheiro. Vamos colocar assim. Dinheiro. E aí eu vou ter o resultado aqui que eu vou voltar trabalhando, tá? Então, eu digo o que é isso. Por que que a gente pensa dessa forma? Por que que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o que? Eu vou trabalhar toda a minha descrição de objetivos, então. Então, primeiro você entende que você pode ter uma renda ativa ou você pode... Então, o que que acontece? Vamos pensar assim, ó. Eu vou colocar assim, renda ativa. Então, o que que é? Qual que é a lógica? Então, tu tem que colocar o objetivo que você... Renda anual, tá? Eu gosto de pensar dessa forma. Por que renda mensal? Porque aí tu vai dizer o quanto você quer ganhar no mês. Vamos supor assim que você fala, ó. Quero ganhar mil no mês. Isso em média. Ou você pode dizer assim, que no ano tu quer ganhar ali dois milhões. Então, você fala assim, eu quero ganhar 30 mil no mês, ou eu quero ganhar uma renda anual de dois milhões. Ou seja, se eu dividir isso aqui por meses, né? Se eu falasse, ah, vou dividir isso por 12, eu vou ter aqui uma renda de 166 mil mensais. Por que a gente faz essa divisão, essa visão de objetivos? Porque, com base nisso, você vai saber também, a gente vai conseguir definir o quanto que nós queremos ter de resultado com base na... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Aquilo que nós estamos trabalhando. Então, se eu quero ter uma renda de R$ 166 mil por mês, então, se eu estou falando nisso, eu quero... Qual o valor do imóvel... Qual o valor do imóvel... O valor do imóvel... Aí, vamos supor que eu consigo trabalhar com valores aqui de imóveis em cima de R$ 500 mil, tá? R$ 500 mil aqui é o valor de imóveis que eu vou vender. Por exemplo, eu vou trabalhar... O valor do imóvel é de R$ 500 mil, né? Vou vender por R$ 500 mil. Então, eu tenho que dizer assim, ó... R$ 0,00. Vou até colocar assim, ó. Valor R$ 0,00. Quanto que eu vou vender esse imóvel? Então, eu tenho que pensar assim, ó. Valor de compra. Então, por exemplo, esse imóvel aqui... Eu no mês, mais ou menos, para fechar R$ 2 milhões... Esse imóvel, né? Ele tem que aqui, pelo menos, me custar R$ 350 mil. Então, vai custar R$ 350 mil para eu vender. Só que, é claro, aqui tem imposto, tem um monte de coisa. A gente vai chegar lá quando a gente for falar de imposto... Mas é importante a gente pensar nisso. Aqui é... A lógica por trás das coisas. Então, ao fazer isso, né? Então, o valor da sobra, né? O valor... Vai ser um menos o outro. Concorda comigo? Então, o menos o outro. Eu vou ter aqui, ó... R$ 150 mil. Vamos supor que eu tenho impostos aqui... Impostos de 27,5%. Então, se eu fazer assim, ó... Valor... Ríquido. Valor líquido. Eu tenho, então... R$ 150 mil menos R$ 150 mil vezes 27,5%. Logo, eu tenho isso aqui. O valor líquido é isso aqui. Então, qual que é a lógica aqui? Se eu quero bater R$ 2 milhões e eu fizer isso aqui, ó... Vezes R$ 12... Se eu vendesse uma casa por mês, eu conseguiria apenas R$ 1 milhão e R$ 300. Se eu não consigo bater R$ 2 milhões. Então, o que eu preciso pensar aqui? O valor venal do meu imóvel, por exemplo... Então, se eu consigo vender ele aqui por R$ 700 mil, né... Então, eu vou ter o meu valor aqui, ó... O valor do resultado. Eu vou ter esse menos esse. E aí, ó... Percebe que vai me sobrar mais grana. Vai sobrar R$ 350 mil. Aí, eu estou dizendo que eu tenho desconto imposto. Se eu vendesse uma casa toda esse por mês, eu teria R$ 3 milhões. Então, eu não preciso vender uma casa dessa por mês. Eu vou saber aqui, por exemplo, quanto eu preciso vender de imóveis por mês. Basta eu pegar o valor que eu quero ter e dividir pelo valor líquido que me sobra da venda. Então, eu preciso vender... Eu preciso vender sete casas no ano. Essa é oito casas. Isso, eu posso também, para construir... Mesma lógica, para construir, eu preciso só saber o valor da construção. Então, aqui você substitui o valor da compra. Aqui, para poder ter aí o quanto que você vai ter o valor do resultado imposto. O quanto que você vai ter aqui de resultado, tá bom? O aluguel é bem simples também. Mesma lógica aqui. Vou deixar a calculadora ficar... É lógico, é a mesma coisa. O que muda, tá? O que muda aqui? Muda o seguinte questão. Vamos supor que você quer ter uma renda mensal. Vou até tirar a renda anual aqui, para não ficar muito grande. Você quer ter uma renda mensal de R$ 30 mil, ok? Aí, o que acontece? Você precisa saber quantos imóveis você precisa ter alugados para você ter essa renda de R$ 30 mil. Então, o que acontece? Você precisa ter o valor da compra do imóvel e o valor do aluguel. Então, aí vai depender muito de bairro, vai depender de muita coisa, mas aí você pode estabelecer a premissa seguinte. Olha, você vai alugar suas casas por R$ 1.500, por exemplo. R$ 1.500, né? Ou seja, por R$ 1.500, eu tenho aqui R$ 1.500. Construir R$ 350 mil, né? Então, eu tenho que pensar nisso também, o valor disso aqui. E eu vou ter o quê? Eu vou ter o valor líquido, aqui eu vou ter menos imposto. Então, aqui fica em 11%. E eu vou multiplicar o quanto que eu vou precisar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou dividir. Para eu poder ter uma renda de R$ 30 mil, eu preciso aqui, ó, de 22 casas alugadas. 22 casas alugadas. É muito imóvel. Eu estou falando de 22 vezes R$ 350 mil, vou ter que ter investido o quanto? Vou ter que ter investido tudo isso aí. Rana, concorda comigo? É muita grana. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso... Esse é o aumento do valor do aluguel. Então, aqui eu estou colocando esse valor. Ok. Menos resultado. Mas, ainda assim, é muito investimento. É lógico. Aqui, eu estou trabalhando o seguinte. Eu não vou ficar trabalhando com compra e venda. Eu vou trabalhar em cima do meu valor de aluguel. Para eu poder ter uma renda passiva de R$ 30 mil, eu vou precisar investir R$ 4 milhões e 700. R$ 1 milhões e 700 aqui. O quanto que me traria? Tem várias coisas que a gente vai estar estudando mais aí no fluxo de caixa. Mas isso aqui são premissas. Coisas que tu precisa colocar para você entender aonde que faz sentido. Por exemplo, se eu quero... Eu vou pagar mais caro. Eu vou querer vender por mais caro. Ou na questão do aluguel também. Combinado? Eu espero que você tenha entendido premissas básicas, bem simples. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a taxa de juros. Eu agradeço você por ter assistido a essa aula até o final. Um grande abraço. Até mais. E aí, tudo bem? Você poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.